Olá, hoje o RDTV traz um boletim especial sobre as eleições 2018 para você saber como foram as votações, como foi o movimento neste domingo, dia 7 de outubro e também alguns números para você se manter informado. Bem, durante todo o dia as equipes do RD News estiveram às ruas para mostrar como foi a apuração, trazer os bastidores da política de Mato Grosso. Entre as notícias que foram ao ar no site RD News, nós temos alguns destaques. Uma delas é os índios que receberam o exército a flechadas e o cacique que queria votar por 70 parentes no município de Bras Norte. Tem também os problemas na biometria durante a votação que foram admitidos pelo TRE e o TRE afirmou inclusive que não houve fraude, afirma que não ocorreu fraude, mas admitiu problemas de biometria. E também mais de 30 prisões por infrações e crimes eleitorais e tantas outras notícias. Essas que eu citei e outras sobre o dia a dia, o dia da votação, você pode encontrar no site RD News, lá naquele atalho eleições 2018. Bem, ao final da votação eu fui acompanhar a apuração das urnas lá no centro de eventos do Pantanal, onde o TRE montou toda uma estrutura. Ao vivo pelo Facebook, nós mostramos o movimento lá, bastante movimentado que estava. Trouxemos também algumas entrevistas dos políticos que estavam lá acompanhando a apuração e já comemorando as suas eleições. Entre eles o próprio governador eleito, Mauro Mendes, mostramos a entrevista ao vivo do Mauro lá. O seu vice também, Otaviano Piveta. Entrevistamos também os senadores eleitos, a juíza Selma Arruda, o Jaime Campos. Falamos com o ex-governador Júlio Campos e também com os deputados estaduais eleitos que estavam no centro de eventos, comemorando Eliseu Nascimento, o Ulisses Moraes e a deputada reeleita Janaína Riva. Bom, agora vamos a alguns números para você se inteirar aí como é que foram os resultados das eleições. Governador eleito com 58,69% dos votos válidos, Mauro Mendes foi eleito em primeiro turno o 56º governador de Mato Grosso. Foram mais de 839 mil votos. Em segundo lugar, com 19,5% ficou o senador Wellington Fagundes. O terceiro colocado foi o atual governador Pedro Taques, que tentou a reeleição. Ele perdeu então a disputa pela primeira vez na história do Estado e recebeu 19% dos votos. Arthur Nogueira da Rede ficou com 1,7% e Moisés Franz com 1,03%. Os votos brancos somaram 96.484, pouco mais de 5%, e os nulos, mais de 229 mil, foram 13% de votos nulos em Mato Grosso. Assim, os votos válidos ficaram em 1.431.514. O governador Pedro Taques, com mais de 271 mil votos, agradeceu aí aos eleitores que votaram nele. Nas eleições de 2014, ele também havia ganho em primeiro turno, com mais de 833 mil votos e 57% dos votos válidos. Vamos agora aos números da bancada federal. A Câmara Federal, por Mato Grosso, tem 87,5% de renovação ao fim dos resultados dessas eleições. Apenas Carlos Bezerra, do MDB, presidente do partido, se reelegeu dentre aqueles que tentavam a reeleição. Todos esses números estão também no site RD News. Então, foram eleitos Nelson Barbudo, do PSL, com mais de 123 mil votos, José Medeiros, do Podemos, com mais de 80 mil votos, Emanuelzinho, do PTB, com 72 mil votos, Nery Geller, do PP, com mais de 78 mil, Carlos Bezerra, do MDB, com 57 mil votos, Leonardo Albuquerque, do SD, com mais de 50 mil, Rosa Neide, do PT, com mais de 48 mil votos, E Juarez Costa, do MDB, com mais de 48 mil votos. A Assembleia Legislativa também já teve uma renovação de 58% dos votos dos parlamentares. Dos 24 deputados atuais, 10 renovaram os seus mandatos. Bom, 20 deles buscaram a reeleição. Apenas metade conseguiu essa permanência, né? 10 foram derrotados nas urnas. Então, vamos aqui aos reeleitos. Janaína Riva, do MDB, Ondanir Bortolini, Nininho, do PSD, Max Russe, do PSB, Eduardo Botelho, do DEM, Guilherme Maluf, do PSDB, Dilmar Dalbosco, do DEM, Sebastião Rezende, do PSC, Valdir Barranco, do PT, Wilson Santos, do PSDB e Alain Kardec, do PDT. Esses foram os deputados estaduais que foram reeleitos para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Os novatos são Delegado Claudinei, do PSL, Chuchu Dalmolin, do PSC, Valmir Moreto, do PRB, Lúdio Cabral, do PT, Faisal, do PV, Tiago Silva, do MDB, Ulisses Moraes, do DC, Dr. João, do MDB, Dr. Eugênio, PSB, Silvio Fávero, do PSL, Dr. Jimenez, do PV, Paulo Araújo, do PP, e João Batista, do Sindespem, do PROS. Um detalhe, o Gilmar Fabres, do PSD, obteve mais de 22 mil votos, estaria reeleito, se não fosse a cassação do registro da candidatura dele pelo TRE. Os votos estão subjúdice, ou seja, ainda vai haver um julgamento pelo tribunal para ver se esses votos vão ser computados ou não. Com isso, quem fica com a vaga é o PDTista Allan Kardec, que conquistou 18.629 votos e faz parte da mesma coligação de Fabres. O deputado do PSD já recorreu ao TSE na esperança de ter os votos validados. Pode demorar alguns meses. Se ele tiver êxito, conseguirá a vaga. E aí, o site RD News vai trazer toda essa repercussão para você. Você vai poder acompanhar. Bom, esse é apenas um boletim com alguns dados para você saber como é que foram as eleições aqui no Estado, a nossa cobertura. Todas as repercussões agora nesses dias, nessa semana, desse primeiro turno em Mato Grosso, dessas eleições e os movimentos, você vai poder acompanhar pelo site RD News, que traz a todo tempo as informações atualizadas. A cobertura das eleições em segundo turno para a presidência também. Você poderá acompanhar conosco. Então, fica esse convite para você, se você não pôde, não teve tempo, você acessar ali. Vou repetir, na página do RD News tem um link, um atalho para eleições 2018, que estão ali todas as notícias. Acompanhe essa cobertura, esteja sempre conosco. E nós estaremos aqui também, sempre mantendo você atualizado. Obrigada pela sua audiência e a gente se vê na próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma